Gente do céu, eu nunca mais vou ser a mesma. Olá todo mundo, eu sou a Isa e depois de muita novidade no Covid, depois de desafio par perfeito e loja de adereço, estamos de volta com a série looks monocromáticos. Mas hoje vai ser diferente. Hoje esse saquinho aqui vai fazer o seguinte, ele vai escolher a cor do meu look e a cor da minha cara. Gente, eu quero assim ó, desafio. A gente já sabe que algumas cores já foram, então a gente pode tirar branco, pode tirar rosa, pode tirar verde, essas cores não vão estar aqui no saquinho. Mas eu já estou com a minha paleta aqui de cores, então tem que ser uma... Tomara que saia uma cor que tem aqui, porque se não tiver aqui, eu não sei o que a gente vai fazer. Também se a gente não tiver de batom, daí a gente faz alguma coisa, né? A gente trabalha, eu já tô aqui com o meu pincel. Então agora a gente vai sortear a cor que... Eu tô nervosa. A gente vai sortear a cor que vai ser escolhida, no caso, né? A cor que vai ser sorteada. Ai gente, não sei. Não sei, vamos escolher. Ó, como sempre, não estou olhando. Ai, tem um espelho aqui. Não estou olhando. Hum, peguei um papelzinho. Ai gente, o que vai ser? Vamos abrir o papelzinho. Roxo! Meu Deus! Gente, mas... E a cor que tá na minha unha, que coisa louca. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Tá escrito bonitinho esse. Tá aceitável, né? Tá aceitável. Vou deixar aqui pra gente não esquecer. E vamos fechar o pacotinho. Então, primeiro, a gente vai pintar a minha cara. Deixa eu pegar o batom aqui e vamos ver o que a gente tem pra escolher de cor de roxo, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, não. Gente, tem um cílios roxo. Mas ele não é completamente roxo. Vocês sabem como eu sou com isso. Eu até poderia colocar. Mas a minha regra é completamente roxo, né? Então, se não é, não vai ter. Gente, ai meu Deus. Pra mim, isso aqui é azul, na verdade. Viu? Se alguém queria um vídeo de maquiagem meu. Aqui está. Gente, eu acho que esse daqui é um roxo real, ó. Não sei vocês. Eu tenho um monte de papel de rascunho guardado. Então, eu vou usar um deles aqui. Vou passar esse daqui. Todas as opções de roxo. Ai, passei no meu dedo. Num lugar só. Agora a gente vê o que a gente tem, né? Ó, aqui está. Todas as opções de roxo. De batom roxo que a gente encontrou. Então, esse daqui, tá vendo que tá bem mais puxado pro azul, né? Esse daqui é esse que eu mostrei pra vocês. Que eu acho que tá bem roxo. Os outros dois são umas cores bem diferentes. Então, a gente vai escolher esse daqui mesmo. Mas batom é a última coisa que a gente passa. Então, agora a gente vai escolher a sombra. A sombra, a gente tem alguns tons aqui de roxo. Vou mostrar aqui pra vocês. Que eu não sei se tá pegando, porque eu nunca fiz um vídeo de maquiagem. Isso aqui é muito difícil pra mim. Eu vou até levantar. Então, tá vendo aí, né? Essa linha que eu tô mostrando pra vocês. É isso aí que eu tenho de roxo. E até tem alguns batons ali embaixo, mas eles não são tão roxos. Então, tem um roxo escuro ali. Que eu acho que é o mais puro roxo. Então, gente, ó. Essas são as cores que tem aqui. E, de fato, do meio é o mais roxo possível. Então, a gente vai começar. Eu já tô com base no olho. Já tô com a sobrancelha feita. Então, a gente vai vir aqui. Vai passar o nosso... Eu ia falar o nosso mouse. Isso aqui não tá esfumando. É uma paleta um pouco antiga, assim, que eu tenho, sabe? Meu Deus do céu. Que bagunça. Meu Deus, eu errei. Eu errei, gente. Eu acertei o lugar errado. Parece que eu levei um soco no olho. Ai, não. Por que que eu tô fazendo isso? Eu não sou tão ruim, assim. Eu sei fazer maquiagem, gente. É sério. Quem que vocês acham que faz maquiagem nos meus vídeos? Sou eu. Gente, eu juro que eu assisto muitas pessoas... Meu Deus. Eu assisto muitas pessoas se maquiando. Ai, gente, não. Esse vídeo nunca vai ao ar. Eu não vou me editar e me postar. Gente, o que que é isso? Por que que tá horrível? A gente vai passar o batom. E a gente vai fazer o nosso look. Gente, não pegou direito esse batom. Eu vou ter que ir pra essa opção. Já tô me arrependendo, gente. Já, sério. Vamos fazer o look agora? Isso foi o que eu consegui fazer. Gente, morou até pro negócio que me reconhecer. Ai, que absurdo. Vamos fazer esse look monocromático aí, roxo, né? Enfim, vamos ligar aqui nossa cor roxo. E vamos ver... Opa, que nós temos aqui. Nós temos essa máscara de borboleta que nunca foi usada. Será que se eu salvar ela como look agora, ela vai deixar de ser um item novo? Não, gente. Eu quero um roxo escuro. Já que a minha boca tá roxa escura, vai ficar tudo roxo escuro. Tá entendendo? Vamos procurar, então, por macacões primeiro, né? Como sempre fazemos. Não, nada de roxo escuro. Ah, não. Saias. Vamos ver o que a gente tem em saias. Nossa, não temos a saia que eu tô esperando. Vamos ter que ir pra vestido mesmo. Acontece normal, né? Mas a gente vai procurar um vestido roxo escuro que nem esse que tá na minha boca. Assim, quase azul. Gente, isso aqui é vermelho. Encontramos um vestido roxo, quase azul. Esse aqui tá mais. Tem impressão que a gente já fez com roxo? Eu achei esse, tá quase roxo da minha boca e ficou lindo com essa máscara. Então, a gente vai com esse. Agora, a gente vem aqui no roxinho de novo. Tipo. E vamos atrás. Um saltinho roxo escuro. Roxo azul, que é essa cor que a gente tá indo hoje. E eu encontrei esse daqui. E vai ser esse mesmo. Agora, a gente vai atrás de uma bolsa carteira roxa. Se não tiver daí, a gente não põe. Quem disse que não tem, né? Essa mesmo. Joias roxas, eu sei que tem bastante. Beleza. Tá sendo fácil até agora, né? Acessórios, a gente já tem um ali com ela. A máscara aqui. Vai ser essa máscara. Isso aqui. Não, vai ficar feio também, né? Acho que estamos bem. Agora, a gente vai atrás de um cabelo roxo. Que roxo é esse? Gente, esse batom é muito estranho. Não é legal ficar com ele na boca. Ah, eu sei que aqui tem um roxo bem lindo. Não, nada a ver. Viajei, né? Viajei demais. Não é nem roxo. É tipo, algumas cores juntas. Quero um cabelo de festa, gente. Esse electric blue tá mais puxado pro roxo do que... Eu gostei desse, mas a gente tá procurando um roxo, né? Então, vamos por a direita. Ah, e aqui eu sei que tem. Não é violeta, é purple. Eu quero purple. Gente, não tem purple. Eu quero um assim, só que purple. Por favor. Ok, eu encontrei esse, que é um lavender. E eu achei que ficou bom até. Agora a gente vai atrás de uma maquiagem roxa, que a gente sabe que tem. Bloom Gem. E esse foi o nosso look monocromático aí, ó. Me falam o que vocês acharam. Me falam o que vocês acharam da minha maquiagem maravilhosa, assim, purple. Por favor, por eu ter feito tudo isso, assim, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Não esquece também que eu tenho um grupo no Facebook que uma das cores principais dele é roxo. Então entra lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Eu vou puxar seu pé de noite. Tchau. 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 Tchau.